Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a terás naquele pique E de primeira vista, uns falão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de Deus Fechei com a Johnny Walker, vive bem ao seguinte Na verdade o jogo tá lá em casa, né? Agora tá um pouco mais...